Segunda-feira, luz de abajur, eu e você nesse cantinho conversando. Já vira o nosso canto aqui, né? Essa casa é o meu canto. Eu gosto tanto da minha casa. Sabe que minha casa é muito simples, assim, muito simples mesmo. Mas eu gosto tanto dela, assim, ter uma energia tão legal. E cada vez mais eu sinto a importância das coisas mais energéticas. E quando eu digo energia, eu não tô falando de nada muito extraordinário. Falando de energia, sabe quando você deita na sua cama e você fala assim, aqui é meu quarto, e você sente uma energia de aconchego? Isso é energia, você sente bem, você sente, ai, tô no meu quarto, tô na minha casa. Que gostosa essa sensação. Sabe, quando você tá com alguém, você fala, que gostoso tá aqui conversando com você. Sabe, talvez a gente possa sentir uma energia junto de tá aqui conversando. Gostoso, já é segunda, tem o Fred. Ai, tô mais legal. Isso é energia, isso é... Não tem explicação, é só você sente. É legal e é bom, faz bem e assim por diante. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, espero que sejam bem. Como eu sempre digo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, é importante pra receber as notificações. Também não esquece que tem meus livros na descrição, se você quiser conhecer algum livro meu. E esse é o Fred sem edição, no quadro que tem pela segunda. Sem nenhum corte de edição. É exatamente isso. Sem nenhum corte de edição, eu e você conversando sobre... Hoje, na verdade, vamos conversar sobre... Por que você... Mas quando eu digo você, eu digo todos nós, né? Eu digo você só pra você ler o título e falar assim, É, é comigo. Por que você não encontra alguém legal? Por que a gente não encontra pessoas legais, muitas vezes? E a primeira pergunta, a questão... Porque como eu sempre digo, as pessoas dizem, Fred, você é como se fosse meu psicólogo. Eu falei, não, eu só lembro que você precisa de um psicólogo. E essa semana vai ter um vídeo com uma psiquiatra aqui sobre a ansiedade. Muito legal, então aguarde. Eu não tô aqui pra dar resposta. Tô aqui pra fazer as perguntas junto com vocês e a gente... Ah, isso aqui é legal. Tamo conversando. É uma conversa de bar isso aqui. Só que sem o bar. Com o abajur. E... Sabe o que é uma coisa engraçada que eu percebo? As pessoas dizem muito, Ah, eu não encontro ninguém legal, não existe mais pessoas interessantes no mundo. E a pergunta é porque... Errei. Quebrei todo o punchline do negócio. Na edição teria o corte, mas aqui não vai ter. Então vou ter que manter a verdade, voltar e vamos lá. A pergunta é... Por acaso você é interessante? Porque é muito engraçado. Todo mundo se diz invejado. Mas ninguém diz que sente inveja. Todo mundo diz que não existe pessoas interessantes. Mas ninguém se diz, Putz, talvez eu não esteja tão interessante nesse quesito. Ou não esteja demonstrando o quão interessante eu sou. Também tem isso. Porque interessante todo mundo é. A questão é conseguir demonstrar pro outro, né? O outro receber o quão interessante você é. Então assim, isso é legal se questionar. Às vezes as pessoas culpam o mundo e a culpa às vezes estão nelas. Não é culpa. Eu acho que culpa é um termo muito pesado. Mas assim, a falta de proatividade, entende? É difícil encontrar pessoas. E quanto mais você vai estudando, lendo, amadurecendo, mais difícil fica. Porque mais pré-requisitos você tem. Então se você cada vez está mais esperto, mais inteligente, lê mais, gosta mais, você vai querer pessoas que também leiam, que também estejam nessa energia que você. Para você poder conversar, para você poder sentir admiração, uma série de coisas. Uma coisa que eu acho que é interessante às vezes é. As pessoas, primeiro, elas saem para os lugares errados. Não lugares errados, mas lugares que elas querem procurar coisas que elas não vão achar. Não necessariamente uma balada, nem estou falando disso, porque eu não sei o que é uma balada há muito tempo. Mas assim, elas não procuram em lugares diferentes as pessoas. Cidades menores têm essa questão, porque você tem menos gente, então você sempre está naquele rótulo de eu vou ver sempre as minhas pessoas. Você vai ter dificuldade de conhecer pessoas novas. Já quando você viaja, já quando você vai para uma cidade grande, você costuma encontrar muito mais gente. Então, viajar é uma coisa muito legal para você encontrar gente, sabe? Para você conhecer pessoas novas. Iniciativa de conhecer pessoas novas. Uma coisa que sempre me dizem é. Ai, Fred, eu tenho vergonha de falar, seja homem, seja mulher, mas mulher, a maioria das vezes, fala que tem vergonha de falar. Gente, para convite não há gênero. Se é homem, se é mulher, convide. Conversa humano, as pessoas se querem conhecer. Entende? Então, assim, esperar que o outro sempre tenha atitude é uma coisa muito injusta, né? Para quem quer conhecer pessoas. Então, você imagina. Imagina essa situação, né? Pensa comigo. Eu estou num aeroporto. Eu adorei a Mariana. Sei lá. Não sei se o nome dela é Mariana naquele caso. Mas, sei lá, está sentada lá. Se eu só olhar e falar assim, estou olhando, espero que ela venha falar comigo. Não é mais fácil. Se eu quero vir, eu quero conhecê-la, perdão, eu ir lá e falar com ela. Eu tomar atitude. Eu como pessoa, não eu como homem. Eu como pessoa, ir lá falar com ela. Falar, oi, tudo bem. Só vim dar um oi, tal. Ou conversar, alguma coisa assim. Quando você passa a barreira da vergonha. Quando você vê que para se conectar com as pessoas, você vai ter que passar um pouco de vergonha. Você vê que, pô. E você começa a conhecer muita gente legal, interessante. Algumas vão te olhar assim, com uma cara de, o que é isso? Mas, está tudo bem. Ela que olhou. Eu estou na boa. Eu fiz a minha parte. A minha parte eu fiz. Eu fui lá. Entendeu? Então, isso te dá uma segurança muito legal. Então, arrisque um pouco mais conhecer pessoas. Fale com pessoas que você não conhece. Quebre preceitos. Quebre estéticas. Quebre preconceitos que você tem de pessoas. Ah, eu quero que seja um look assim. Eu quero que essa pessoa tenha isso, tenha aquilo. Quebre. Às vezes você conhece pessoas totalmente diferentes que mudam a tua visão. Eu já namorei gente que não tem nada a ver com o que eu imaginei que era para ser. Na minha cabeça eu criei um estereótipo. Quebre isso. Entende? Dê a possibilidade de conhecer as pessoas. Às vezes também a gente, a pessoa fala um oi e você, ah, eu não gostei. Calma. Talvez você não gostou de primeira. Talvez o papo seja legal. Dê chance para as pessoas. Dê uma, duas chances. Não terceirize opiniões. Sabe? A gente conhece tanta gente interessante em cada lugar. Então, eu te digo que eu conheço muita gente legal. Muita gente interessante. Mas às vezes também não. Mas o que acontece? O meu dilema hoje é cada vez mais ter pré-requisitos. Cada vez mais imaginar algo que esteja mais batendo comigo. E você vai se distanciando um pouco de muita gente. Isso é um pouco triste. Então, você tem que ter uma humildade para baixar isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter alguém que te dê admiração. Então, isso vai criando um limbo um pouco louco. Ao mesmo tempo, de que a gente gostar de sair, de conhecer as pessoas. É importante a gente entender que o mundo está um pouco difícil mesmo de conhecer as pessoas. Por mais que esteja fácil de ver muita gente, aplicativo, isso, viagem. Está difícil de se conectar mais. Antes, a gente conhecia menos pessoas e se conectava mais. Hoje, a gente conhece mais pessoas e se conecta menos. Porque a gente já está julgando pelo olhar no gostei. Isso aqui é muita opção, é muita coisa. Então, assim, essa coisa de achar alguém legal. Essa coisa de você poder trocar energia. Essa coisa de você ter uma profundidade. Eu acho que as pessoas têm que sair para lugares que não estão acostumados. Vai para um lugar que não tem nada a ver. Comece a viajar um pouco mais. Viajar não é viajar. Quando eu falo viajar, as pessoas já imaginam coisas longe. Viajar, às vezes, é pegar um carro para outra cidade. Alguém que você nunca viu na vida. Não tenha vergonha de conversar e dar um oi. As melhores relações surgem das pessoas atrevidas. Atrevidas de falar, de passar vergonha, de dizer um oi. De sorrir, sabe? Você testa, brinca com você mesmo. Isso é importante. E nunca joga culpa na sociedade. Isso não existe, tá? Minha opinião. Ai, não existe amor no mundo. Ai, não existe pessoas interessantes. Você está cheio de pessoas interessantes. Está cheio de amor no mundo. Está cheio de coisa legal. Você que não está olhando para o lugar certo, às vezes. Então, se eu estou vendo e você não está vendo, o que diferencia a gente? Então, ou eu estou vendo coisa que não existe, né? E você... Ou você que não está achando as coisas no lugar certo. Não é chegar e sair e encontrar um monte de gente legal naquele bar. É ficar mais atento. É ter mais sensibilidade para perceber as pessoas além da situação binária. Sabe? As pessoas estão muito assim hoje em dia também, né? Tipo... Homem que mora na rua, salvou o cachorro no rio. É isso que o Brasil precisa. Homem, isso do bem. Aí o homem rouba uma banana. É, o Brasil está acabando. Calma, gente. Não é nem A, nem B. Nem muito para cá. Nem muito para lá. Sabe? Então, calma. 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 Equilíbrio. Então, existe muita gente interessante por aí. Existe muita gente legal. Saia um pouco da sua rota. Converse com as pessoas sem vergonha. Você está conversando. Entendeu? Você não está pedindo dinheiro. Você está conversando. Oi, tudo bem? Tal. Às vezes a pessoa vai te dizer um não. Às vezes sim. Te sensibilize o não. Converse mais. Se abra mais. Olhe no olho. Sorria. Seja mais presente. Sabe? Não julgue tanto e não tenha tantos pré-requisitos. Tantos estéticos como morais ou físicos. Sei lá. Se abra um pouco. Se doa a conhecer as pessoas. Se doa a conhecer as pessoas. Sem ter uma opinião formada. Sem terceirizar uma opinião porque o outro falou. Conheça você. Tenha uma opinião você. Converse você. Olhe no olho você. Sabe? Deixa. Seja mais do mundo. Entende? Seja mais do mundo no sentido de... Cara, eu posso conversar com alguém que trabalha com petróleo. Mas ao mesmo tempo eu posso, sei lá, tomar uma cerveja com uma atriz pornô. Mas eu posso... São pessoas. São pessoas. 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 Tem medos. Vitórias. Vidas. Interesses. E as pessoas se tornam interessantes por motivos que a gente cria na cabeça. Entende? O interessante não é ter um carro, fez uma faculdade e, sei lá, não mora com os pais. Entende? Se é interessante, às vezes ele lutou pela, sei lá, pela própria vida. Sabe? Saiu da cidade. A interessante é muito mais do que só um padrão. Então, interessante é o que a gente cria. Então, entenda que tem muita gente interessante, tem muita gente legal e você precisa sair um pouco da rota e ter um pouco de coragem. Ter gente interessante é ter coragem. Conhecer pessoas interessantes é ter coragem. Não é sentar... As pessoas ficam assim, não tem coragem nenhuma de dar um oi e querem... Não. Não tem ninguém interessante. Ninguém vem falar. Tá difícil. O mundo hoje ninguém ama mais. Aí, uma vez, você fala, te amo uma pessoa aleatória, a pessoa não respondeu. Viu que o amor não existe, né? Difícil amar. Hoje tá foda. Complicadíssimo. Cara, pra viver bem, tem que ter coragem. Tem que olhar no olho. Tem que falar. Tem que ir lá. Tem que voltar. Tem que ir num lugar diferente. Tem que ir nesse lugar diferente, ir sozinho. E sentir que você tá sozinho. E as pessoas te olhando. E você aprender até a autoestima assim. Tenha coragem. As coisas... Coragem é a coisa mais importante da vida, pra mim, assim. Pra tudo. Pra trabalho. Pra amor. Coragem. 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 Entende? Não tenha medo. Coragem de conhecer pessoas novas. Então, você não conhece pessoas novas porque você não tem coragem de conhecê-las. Não é porque elas não existem. Então, foi meio um tapa na cara esse final. Mas é bom, às vezes, pra gente acordar. A gente tem carinho. Eu tenho carinho. Eu gosto de você. Então, é só pra dar uma chacoalhada. Sacou? Foi pesado. Era pra ser o vídeo mais leve esse Fred sem edição. Mas acho que cumpriu o seu papel. Então, saia da sua rota. Vá pra lugares diferentes. E entenda que a gente tá conhecendo seres humanos. Porque seres humanos não tem... Se é físico, se é isso, se é aquilo. São pessoas interessantes. Entende? Que oscilam com a energia que você tem. Ou que você gostaria de ter. E aí você vai ter admiração. Mas aprenda que a admiração nem sempre vai surgir do que você acha que vai surgir. Às vezes a admiração sai de um lugar que você nunca imaginava. Entende? Pela história de vida da pessoa. Então, dê curiosidade. Tenha curiosidade, na verdade, de conhecer as pessoas mais a fundo. E pra isso, às vezes, você vai ter que ter coragem de falar. Esperar que sempre o outro venha falar pra rolar uma conversa. Cara, você perde 70% das pessoas que você poderia conhecer. Então, tome iniciativa. Às vezes é um oi. Às vezes você vai ter vergonha. Tudo bem. É uma vergonha. É normal. Eu também tenho. Às vezes eu conheço alguém e falo Ah, tô com vergonha de falar com as pessoas. Ah, mas essa aqui eu vou dar um oi. Ah, essa aqui. Hoje eu não tô afim. É um meio termo. Não é todo dia. É um joguinho. Mas isso acelera o processo de conhecer pessoas. Entende? E lembre-se disso. Você não conhece pessoas porque você não tem coragem de chegar até elas. Você tá esperando que elas cheguem até você. E você, às vezes, fica julgando até a sua autoestima. Ou a sua beleza. Porque as pessoas não vêm até você. E isso é a coisa mais boba que pode acontecer. Ah, eu tô aqui. Ninguém vem. Então é porque eu não sou bonito. Porque eu não sou interessante. Tem nada a ver. As coisas não são assim. Então você tá ligando só pra aparência que é muito bobinho perto do que a gente tá falando. Conheça pessoas e tenha coragem. Então é isso. Espero que você tenha sido divertido. Não esqueça, claro, de se inscrever no canal. Ativar o sininho, como eu já falei. Meus livros estão na descrição. Segue lá no Instagram. Tá tudo ali na descrição. Se você quiser saber mais de mim, tá ali. Tá bom? E que bom que você esteja aqui nessa segunda. Acho que o vídeo começou numa vibe, mas termo em outra. E eu adoro isso do Fred sem edição. Que ele é raiz. Ele tem verdade. Ele tem energia. Tá bom? Um grande beijo. Se cuida. A gente se vê logo. E até. Tchau.